Bom, já é muito claro a importância que eu dou, nas coisas que eu escrevo, quando eu digo, gravo vídeos, da importância que eu dou ao Marx, como filósofo, pensador, um dos maiores do ocidente, e não só, mas sobretudo por causa do manifesto, que muda a relação do operário com o patrão, do trabalhador com o patrão, ali no final do século XIX, e esse vai ser todo o caminho das lutas sociais e de todas as reviravoltas políticas sociais do século XX, dando uma importância a essa camada e uma série de reivindicações de direitos que não tinham antes, que não existiam antes. Mas, como eu sempre digo, o capitalismo do século XIX, da época do Marx, era brutal, muito mais do que hoje. Bom, essa é uma coisa importantíssima, é tudo o que ele escreveu, pensou como filósofo. Segundo, eu não sou marxista na medida em que eu não me coloco, eu não me vejo adiante ou ao lado da causa operária ou trabalhista. Eu seria muito hipócrita se eu dissesse isso. Ao contrário, para mim, tudo isso precisa ser superado. E aí que eu venho, eu sou suplicista ou suplista. Porque a renda básica, ela seria o segundo grande passo desse mundo para o século XXI, no sentido de uma superação dos empregos obrigatórios, etc, etc, etc. Eu fiz um vídeo só sobre a renda básica. Seria um outro patamar, uma outra lógica. Então, eu não diria que eu sou marxista no sentido da causa operária e trabalhista. E é preciso sempre dizer que os regimes comunistas, eles não foram marxistas na medida em que não houve um governo do proletariado. Ao contrário, houve uma distorção, uma perversão do marxismo. E oligarquias comunistas, oligarquias, não comunistas, mas oligarquias ditatoriais totalitárias, fascínoras, tiranas, etc, etc, etc. A ideia basicamente é essa. Embora eu leia e estude muito Marx, ele é fundamental para qualquer um. Até quem não é marxista. Apesar disso, eu me coloco, eu dou essa importância, mas eu me coloco à frente. Eu estou à frente, eu estou olhando o futuro dos empregos. A forma como hoje em dia existe tanta gente autônoma, tanta gente ganhando dinheiro, vamos falar em português, claro, através de práticas alternativas, procurando sempre fazer aquilo que gosta, através da sua potência, da sua vocação, que são duas palavras muito importantes e raríssimas. Então, mais importante do que emprego, do que causas operárias ou trabalhistas, é a vocação e a potência do ser humano. E isso é conseguido através, não de uma camada que chega ao poder, etc, uma camada muito específica. Mas isso é conseguido através da renda básica. É uma amplidão de pensamento. São outras propostas. Quer dizer, a renda básica hoje, ela é uma realidade. Ou como práticas, já sendo, engatinhando no mundo, falando só do ocidente. Ou como forma a ser estudada, discutida, divulgada. Então, nós entramos naquela discussão. Como é que isso é conquistado? A renda básica. Através de luta, de proposta, de discussão, de reivindicação. E aí que Marx tem também a sua importância como símbolo. Como eu disse, eu posso até estar falando besteira, até porque lá fora, eles falam que basic income não é nem da direita, nem da esquerda, nem do centro. É pra frente. Não pertence a nada político. Pertence ao homem. E beneficia tudo, até a economia. Posso até estar falando besteira, mas pra mim a renda básica, de certa forma, o Suplicy é um socialista democrático, social-democracia contemporânea, pra mim eu vejo em âmbito histórico, talvez eu até possa estar errado, e depois eu possa até me corrigir. Mas eu vejo como um segundo grande passo dessa área, onde inclusive o marxismo deu o primeiro empurrão. Foi um grande passo. A renda básica seria um grande segundo passo. Então, o que hoje interessa em Marx, todas as suas obras, o seu pensamento, o seu papel como filósofo, não só histórico, mas ainda perene, como signo de transformação, de espaço crítico, de reivindicação, de propósito, de transformação social, política, econômica. Mas não, mas como uma releitura, como algo de reconhecimento de importância, absoluta, factual, sem a qual não haveria uma série de reivindicações e direitos conquistados, inclusive no Brasil, no mundo ocidental, mas também como uma releitura de transformação, de superação. E até, se você quiser, de justiça.